Esta é a segunda vez que Santa Gertrudes é sede deste evento e para sabermos mais sobre este encontro, eu converso agora com a Maria Fernanda. Maria Fernanda, qual é o objetivo deste encontro que acontece em Santa Gertrudes? Olha, a ideia dos eventos de APL é fomentar o desenvolvimento, compartilhar conhecimento, falar das boas práticas. E este ano a gente está trazendo os desafios inovativos para o desenvolvimento sustentável dos APLs de base mineral. E também vão ter novidades, inclusive uma exposição, é isso? Então, este ano a gente fez em parceria com a curadoria da própria Unesp, então nós estamos trazendo uma exposição de rochas brasileiras e os tempos geológicos. É uma exposição que nós estamos abrindo para as crianças aqui do município, que depois ela deixa o evento de APL, e quando terminar o evento de APL, ela vai para o museu em Rio Claro. Então, não fica restrito só a estes três dias. Então, também é uma novidade. E quem pode participar deste encontro, Maria Fernanda? Podem ser alunos, estudantes, institutos de pesquisa, governantes, secretarias, associações, sindicatos. É um evento bem aberto. É só entrar pelo site, fazer a sua inscrição e o evento é gratuito. Muito obrigada, Maria Fernanda, pelas informações. Portanto, se você quiser participar deste encontro, é só se inscrever pelo site, aspacer.com.br. São vários os horários e toda a programação também está no site. De Santa Gertrudes, Graziele Geronde.